Música Oi, eu sou o John, eu vou falar da experiência do balão foguete O que é que você vai precisar, John? Corta canudo e fita e balão Música John, o que aconteceu? O ar saiu do balão e ele se moveu E eu sou esmeralda, tchau Música Eu sou lá, pequeno Dias, de um lugar de experiência com o balão O que é que você vai precisar? Vou precisar com gordões Descordões E eu vou precisar com paninho Do paninho É, com espalões Ah, tá certo E agora, o que é que você vai fazer? Eu vou esfregar Qual dos dois? Esse O verde O verde Aham Tá E o que é que vai acontecer? Vai te cair Atrair Então vai lá, esfregue o verde Música E agora, o que você vai fazer? Eu vou te cair O palão O palão Yellow Yellow Amarelo O que é que vai acontecer? Eu vou te cair Pelinho Música Música Você pode explicar o que aconteceu aqui? Aham É de ficar boneco No início No início Sim Não quero dizer nada com eles E depois que você esfregou o verde? Eles ficam Já caíram E depois que você esfregou os dois? Eles repeliram Se repeliram E o que que eles ficaram? Eles ficavam carregados Carregados, né? Muito bem Essa foi a minha experiência Tchau Música Música Bom dia, meu nome é Flor Bom dia Eu vou te mostrar como vai ser esse balão Flor, o que a gente vai precisar para a nossa experiência? Eu vou te mostrar como vai ser esse balão Mas vamos lá Eu vou te mostrar como vai ser esse balão Eu vou te mostrar como vai ser o balão Então eu vou te mostrar como vai ser o balão Ele vai se formar o balão Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bom dia, eu sou o Davi. Eu tenho zero de renda para dar vela. Eu peguei do copo, da vela, do fosfo, do fogo. Vai ser loucozinho. E o que aconteceu? Acabou. Por que acabou o fogo? Porque acabou o fogo. Tchau, tchau. Música... Adia! Bom dia. Enzo, que cores você vai misturar? Música... Enzo, que cor ficou? Fuxa. Richard, de que cor você vai misturar? BAMP. Com? NININI. Música... Música... Olha. Tchau, tchau, beijo. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.